Pessoal, o Avatar World atualizou e tem várias novidades aqui no mapa. Vamos dar uma olhada por aqui. Olha só, aqui tá essa lojinha que já tava, que eu acho que é um banco ou um escritório. Aqui também, sabe o que eu acho que vai ser aqui? Eu acho que vai ter rua aqui também. Igual tem a rua, a primeira rua lá. E a rua da escola, eu acho que vão ter novas ruas aqui. E vai ser muito legal. Deixa eu ver se pra cá tem alguma coisa. Não, não tem. Vamos mais pra cá. Aqui não tem nada novo. Aqui também não tem nada novo. Aqui já tava. Mas o quê? Bom, não tem nada novo. Então, vamos lá conhecer a nova rua. Ponto de ônibus, parece, não é? Vamos ver como que é. Pessoal, deixa eu pegar minha personagem aqui. Se vocês sentirem uma pequena diferença na minha personagem, é porque eu tive que reinstalar o Avatar World e perdi tudo, pessoal. Perdi meus presentes de Halloween, perdi meus presentes de Natal, de Dia dos Namorados. Perdi tudo. Nossa, pessoal, vocês não imaginam que eu tô muito triste, que eu perdi tudo. Isso é muito triste, não é mesmo? Que chato. Bom, mas vamos ver aqui essa rua. Será que tem algum segredo aqui? Bom, quando a gente chega aqui, a gente já vê essas duas novas personagens, né? Parece que é a mãe levando uma feirinha pra escola. E olha só, ela tem novos gestos. Ai, não, deixa eu fazer os gestinhos aqui nela. O gestinho de chorando. Ai, que triste, minha filhinha vai pra escola. Aqui, ela está batendo o pé, tipo assim, filha, não fique triste, se comporte. E esse aqui. Ah, que amor, minha filha vai pra escola. E a menininha também faz os mesmos gestos. Não, eu não quero ir pra escola. Não quero ir pra escola, não. Ai, ai. Aqui tem mais uma menininha sentada aqui esperando o portão abrir. Será que tem algum segredo aqui em Avatar World? Tem uma lâmpada aqui. Tem um menininho aqui também esperando. Vamos ver se dá pra clicar aqui em alguma coisa. Deve ser essa, menino. Não, menino, não fica no meio da rua. Aqui. Nossa, será que é um segredo? Um segredo com uma bola. O que será que é, pessoal? Se vocês conseguirem decifrar esse segredo, me contem, hein? Ah, e não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Olha, tem uma mochilinha aqui. Olha, os livros. Alguém esqueceu aqui a mochila com os livros. Uma mochila perdida. Pra cá não tem mais nada, não. Pra cá não vem mais. Então, agora vamos pra cá. O que será que tem aqui? Aqui eu já vim. Aqui eu já vi. O que será mais que tem? Aqui tem... Nossa, será que tem alguma coisa? Deixa eu abrir essa flor aqui. Não, abri. Abri. Ah, não. Acho que não tem nada, não. Hum, será que aqui, esses lugares aqui, a gente coloca coisas para completar e tem um segredo? Mas onde será que estão essas coisas? Aqui tem uma menininha com a plaquinha. Quais os gestos que ela faz? Oh, pare! Oh, pare! Ah, aqui. Pare. Oh, mandando seguir. Aí aqui ela tá andando. Aqui ela tá fazendo malabarismo. E mais sei lá o quê. Né? Vamos ver o que mais tem por aqui. Vamos lá. Tem um menininho aqui conversando sozinho. Meu Deus, ele tá falando sozinho. Socorro. Será que tem alguma coisa aqui? Será que dá pra clicar? Clicar em algo? Olha. Olha, aqui acende. Outra... Olha, uma maçã aqui na lancheira. Vamos ver pra cá. Será o que que tem mais? Outra lancheira. Gente, esse pessoal tá perdendo muita coisa. Bom, aqui... Pra cá tem uma moça aqui com a filha. A moça não, moço, né? Com filhinho. Hum, entendi. Será que essa portinha aqui dá pra ir em algum lugar? Olha! Pra onde será que... Olha! A gente veio parar na quadra. Olha! E o que será mais? Será que tem alguma coisa nova aqui nessa quadra? Essa quadra já existia, né? Então, não tem mais nada aqui, não. Não tem nada novo. Se vocês souberem de um segredo, me conte, hein, pessoal. Ai, meu Deus. Eu quero sair. Bom, vamos ver se tem mais algum lugar pra eu ir aqui. Não dá pra clicar em nada aqui também. Não. Vamos ver. Ai, será que esse portãozinho aqui me leva pra algum lugar? Vamos ver. Hum, aonde eu vou? Aqui. Olha! Estou na creche. E... Será que tem alguma novidade aqui na creche, pessoal? Aqui na creche tem vários segredos. Eu já fiz um vídeo contando os vários segredos aqui dessa creche, pessoal. Vocês já viram esse vídeo? Ó, vou te contar um segredo aqui, ó. Aqui você bota assim, faz assim. Olha! Ai, você ganha um carrinho. Tem que botar os três alinhos aqui. Vamos ver. Não, acho que não tem mais de nada. De novo aqui. Essa portinha aqui continua fechada. Ó, se você abrir aqui todas essas florzinhas também, se eu não me engano, acho que a gente ganha alguma coisa. Pera aí. Deixa eu ver se tem mais dela aqui pra abrir. Acho que tem aqui. Ah, tem aqui, ó. Aqui. Ai. Não, é pra abrir. Ó, pera aí. Acho que eu ganhei alguma coisa. Vamos ver. É um outro carrinho, mas cadê ele? Cadê ele, gente? É um outro carrinho que ganha. Cadê? Ué? Não sei onde ele tá, mas eu acho que eu ganhei outro carrinho. Ganhava alguma coisa quando abri aquelas florezinhas. Só que meu jogo tá meio bugado, gente. Então, eu não sei onde ele foi. Ah, tá aqui, ó. Achei. Aí ele aqui. Pronto. Achei aqui, viu? Bom, mas vamos sair aqui da creche. Porque acho que vocês já sabem todos os segredos aqui da creche, né, pessoal? E aí, aqui, vamos continuar. Vamos ver se tem mais alguma portinha aqui. Olha, aqui dá pra arriscar o chão, gente. Ué, ó. Viu? Mas é só em alguns lugarzinhos que dá pra arriscar. Não dá pra arriscar em tudo. Eu ainda acho que a gente tem que botar alguma coisa aqui, pessoal. O que vocês acham, hein? O que será esse segredo? Olha, tem outra porta aqui. Vamos lá. Vamos ver pra onde a gente vai. Olha, é um pátio novo. Esse aqui ainda não tinha. Que bonitinho. Ah, aqui é a entrada da escola. Ah, não. Já tinha aqui, sim. O campinho que já tinha. Aqui, esse pedaço aqui já tinha, gente. Eu não lembro se esse pedaço aqui já tinha. Vocês lembram? Olha, dá pra regar as plantinhas, ó. Olha, que bonitinho. Olha, gente, comida jogada no chão. Pode, gente. Então, mas o que será que tem? Olha esses pompões. Vou pegar esses pompões pra mim. Pera aí, deixa eu pegar o outro. Olha, dá pra eu se liberar de torcida. Arrê, arrê. É um, dois, três. Ah, um pau. Uhul. Ah, deixei, gente. Pera aí, deixa eu ficar parada agora. Deixa eu tirar aqui. Vamos deixar ele aqui com essa menininha. Pronto. Deixei aqui com ela. Bom, será que tem... Gente, será que essa bola aqui tem alguma coisa a ver com aquele segredo que tem lá? Que tá naquele cartãozinho? Não sei, hein? Por que que tem um negócio aqui, gente? Do nada. Vamos ver aqui, ali. Isso aqui é o quê? O que é isso, gente? Ah, uma escada, gente. Por que que tem uma escada aqui, gente? Vocês sabem? Aqui é a entrada da escola, aqui é a saída, né, por onde eu entrei, e pra cá tem uma pista de corrida. Ai, eu acho que se eu ficar nessas flores aqui, ó, também aparece alguma coisa. Pera aí, acho que tem mais uma aqui. Olha! Um óculos. Ai, gente, vai óculos. Ai, meu Deus. Meu Deus, o óculos do cartãozinho ficou. E uma mochila com várias coisinhas dentro. Vamos ver pra cá. Nossa, inaugurei. Pra cá tem mais alguma coisa? Não. Então, eu acho que eu vou levar aquela bola lá. Vamos lá pegar aquela bola? Cadê a bola? Eu acho que essa bola aqui é algum segredo, pessoal. Vou levar essa bola. Ai, meu Deus, eu não consigo segurar. Por que que eu não consigo pegar a bola? Ah, gente, eu quero pegar a bola. Aqui, ela vem no meu pé. Não seguro, não. Bom, você é que se eu sair com ela, ela vai pra lá? Mas que segredo será esse, gente? Desse cartãozinho aqui, ó. É esse? Dá licença, menino. Ó, uma bola. Procurar uma bola? Ah, mas eu já achei essa bola. Hum, não entendi. Se vocês souberem, vocês me contem, tá? Bom, eu adorei essa nova atualização aqui. O que vocês acharam dessa nova atualização? Não esqueçam de deixar o vídeo like e de se inscrever no canal. Bye, bye. Fooool! Fooool! Fooool!